Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Ó, tô num lugar diferente hoje, hein? Tô aqui no Espaço Pilates Campinas, que é onde eu faço aula com a Vanessa, que eu vou mostrar pra vocês. Quem me acompanha sabe, quem me acompanha no Instagram principalmente, que eu conto detalhes lá nos stories, que eu tenho uma protrusão discal, L5S1, então é uma hérnia lá embaixo, bem assim na região da lombar. E pra que eu consiga fazer os treinos que eu faço, treinar pesado sem sentir dor, eu precisei colocar algumas coisas na minha rotina que não tinha e o Pilates é uma delas. Então tanto as sessões de fisioterapia quanto o Pilates tá me ajudando a conseguir treinar sem sentir dor e também a reabsorver, então a gente tá reabsorvendo essa hérnia. Então hoje, no vídeo de hoje, vocês vão ver um pouquinho como que é o trabalho do Pilates, como que ele complementa a musculação e um pouco da minha aula com a Vanessa, conhecer aqui o espaço que é lindo aqui em Campinas. Então fica aí comigo que se você acha que você não pode treinar, que você tá com dor, porque tem algum probleminha, se você conseguir fazer Pilates e encaixar os tratamentos na sua rotina, você consegue treinar perfeitamente. Então bora que eu vou mostrar um pouquinho pra você. e aí, preparada, preparada, eu nem tô preparada, né? preparada pra pegar pouco peso. Pegar pouco peso, tava explicando pra galera do canal. Gente, essa é a Vanessa. Tchau, gente. Maravilhosa, além de Pilates, ela é bailarina. Eu vou contar já, ela era dançarina da Sandy, né? Eu pensei com a Sandy, Daniel e Zezé de Camargo. Olha só a dançarina, vocês imaginam o que é pra ela, dançarina e Pilates, fazer eu, um poste, um pedaço de madeira, tentar fazer o nosso poste. Não, não é. E aí a gente vai mostrar um pouquinho pra galera, tanto um pouco da nossa aula, quanto também a importância, né? Que a gente, de ter começado a fazer o Pilates, pra conseguir treinando, o quanto que ele complementa a musculação. Sim, que a gente conseguir estabilizar a lesão que você tem, pra que você consiga fazer esse esporte que você tanto ama, né? Então bora, gente. Gente, antes de começar então a nossa aula, antes de vocês darem umas boas risadas, vocês vão, assim que acontece, é engraçado, tá? Eu tenho um pitinho de, uma pitadinha de engraçado, porque é engraçado eu fazendo, né? Ela não acha engraçado, mas é engraçado. Vamos apresentar um pouquinho, então, a Vô, pra vocês conhecerem o trabalho. A Vô já tem uma história com o Pilates, já tem algum tempo, já, né? Sim. Eu comecei o Pilates através da dança, como a Aline falou, fui bailarina, dancei muitos anos, então eu conheci o Pilates como uma forma de preparação física pra minha performance na dança. E me apaixonei, aí fui atrás da formação, isso já tem uns 15 anos. Então já tem bastante tempo que eu trabalho com o método, já ajudei muitas pessoas a se reabilitarem de erros lombares, a voltarem pros esportes, pra vida cotidiana. E o espaço meu eu tenho há 13 anos, então o espaço Pilates Campinas existe há 13 anos já. A gente é super lindo, vocês vão vendo as imagens, tem três andares, dois andares? Sim, são duas aulas com dois andares. Dois andares, então tem aula em turma, tem aula individual, né? Isso, nós trabalhamos com pequenos grupos de até três alunos por professor ou aula personal. E a gente atende todos os perfis, então a gente tem gestante, terceira idade, atleta de alto rendimento, então tem pra todo mundo. O Pilates, ele consegue ajudar todos os perfis. Sim. E eu quis, inclusive, trazer esse vídeo pro canal justamente pra desmistificar isso, né? Quando eu comecei a fazer, eu até falei, falei, nossa, Vã, às vezes a gente tem o pessoal da musculação, a galera que tem mais pesado, ai, Pilates é fácil, ai, Pilates... É um estímulo diferente, né? Gente, é totalmente diferente. É estagiador quando a gente não tá acostumado. Então, às vezes a gente precisa de menos carga pra atingir a musculatura que é menor, que é mais profunda, que com muita carga essa musculatura acaba desligando. Então, um trabalho complementa o outro. Sim, e vocês vão perceber nos movimentos que a gente trabalha muito a respiração. Sim. E essa respiração eu tô levando pro treino de musculação. Então, quando eu vou começar a fazer o treino, que é uma das coisas que pode agravar a questão da hérnia, né? Eu lembro dela falando da respiração, não, concentra aqui, controla ali, daí eu... Não, agora eu vou fazer a repetição. Sim, a ideia é a gente diminuir essa pressão interna, né? Que quando a gente carrega muito peso, acontece nessa região abdominal. Então, você tendo uma respiração mais controlada, ajuda você a estabilizar essa parte, o centro do corpo, o famoso powerhouse, né? Que as pessoas falam tanto. Então, bora, o que vai falar de hoje? Bora, bora, bora. A gente vai fazer um pouquinho... Vamos fazer um pouquinho da respiração, desse começo que a gente sempre faz pra mostrar pro pessoal da importância, né? Do aquecimento, de se fazer presente na aula, pra depois a gente fazer alguns exercícios. Beleza. É aquele momento de se conectar, porque às vezes, às vezes, sempre, né? Se for uma pessoa, principalmente igual eu, que tem a rotina corrida, né? Sim. Com bastante compromisso, a gente fica adiante, com o pensamento. Você tá aqui, mas tá ali. Então, esse momento é a hora de você falar, não, pera aí, tô aqui na aula, vamos concentrar. Então, a gente sempre começa com esse exercício de aquecimento, de respiração, pra promover mesmo esse foco pro corpo. Pra daí a gente ir pros exercícios mais desafiadores. Tá? Certo? Vamos lá? Lembra de inspirar e jogar o ar lá na lateral da caixa torácica, como se ela fosse uma sanfona. Inspira, abrindo e subindo. E quando o sol com o ar, descendo e fechando. Isso. Inspira, esponja. E agora a gente vai começar aquele balancinho com a pélvica. Então, a gente vai inspirar. Quando solta o ar, você vai fazer o imprinte. Vai alongar a sua coluna no chão. Inspira, voltando na pélvica neutra. A pélvica neutra é onde a gente absorve melhor os impactos na coluna. Então, a gente faz esse treino, já no aquecimento. Volta um pouquinho. Só mais dois. E vai parar no meio. E a gente vai circular os braços lá pra trás. Inspira. E solta. Só três. Mais um. E vai inverter. Vem pro outro lado. Isso. Fecha esse pé aqui até encontrar a minha mão. Vem fechando, vem fechando. Aí. Isso. Excelente. Segura as mãos lá no joelho. E ele vai circular. Três a pé. Cinco. Mãe do cinco pro outro. Cinco. E ao contrário. E vai até onde a sua mão alcança. Tá? Já vai buscando essa respiração. Mais concentrada. A gente vai. Quando solta o ar, vem articulando a coluna na flexão. Isso. Solta a cervical. Puxa o chão. Inspira a parada. E vai pra extensão da coluna. Vai interbrar por vértebra buscando comprimento. Isso. Então, bem-vindo. Primeiro a lombar. Depois a torácica. Por último a cervical. E pra montar também. É nele. Lombar. Torácica. Cervical. Vamos fazer mais três repetições. Uma. Volta na posição gato. Fecha dentro seus meios. Vira a ponta dos dedos do pé pro chão. Como tava isso. E a gente vai desapoiar e apoiar os joelhos por dez vezes. Então, subiu. E volta. Chega quase embaixo e volta. Dois. E. Três. E. Quatro. E. Cinco. E. Seis. E. Sete. Oito. Nove. Dez a joelha. Abre o seu joelho um pouquinho. Sem falar no calcanhar. E. 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 Um carinho na coluna. Por favor. Não pode fazer mais. Aí. Pode levantar. Ah. A parte do carinho. É tão difícil. Tem um carinho. Nas aulas. É só. Não é só. 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 Então, você vai inspirando e volta soltando ar. Isso. Cresce o queixo um pouquinho. Tenta manter a pele neutra. Lembra? Isso. Não cola só a coluna no chão, aluno. Sabe o saco? Lembra? Do finalzinho da coluna? Mantenha ele pressionado lá no chão. Na volta, principalmente, quando a gente solta o ar, a gente quer colar um barco no chão. Não deixa. Tá? E. Ó. Tá colando. Aí. Mantenha nessa aqui. Mantenha a neutra. Tá? E, principalmente, na volta. Mantenha a neutra. Aí. Cinco. Vamos lá? Você não vai me matar? Não. Tá. Então, eu vou explicar pro pessoal. Agora, a gente vai tirar a carga da Aline. Então, ela vai trabalhar com uma carga muito levinha. Aí que o bicho pega, né, Aline? É. Porque é a instabilidade. Diferente do treino de musculação, que quanto mais carga, mais intenso. No Pilates, a instabilidade é o mais difícil. Você manter na posição. Exatamente. E aí, a hora que você acha que tá fazendo certo, o abdômen tá errado. Então, é tudo mais leve, é mais difícil pra instabilidade. Tá bom? Vamos, então, desafiar você? Ó. Vou deixar uma molinha só. E você vai fazer exatamente igual. Tá. Vai inspirando. E volta controlando. Isso. Abaixar aqui. Cossé. Aí. Inspira. Vai. E na volta, eu solto aqui. Peraí. Peraí. Eu tenho muita dificuldade pra fechar o céu. Inspira. É um treino também. Ainda tá fácil, hein? Não vou diminuir mais um barco. Então, vai. Ela gosta. Nossa, agora, os dedinhos que eu vou segurar aqui, ó. Eu tô apagando. Mas você sabe que isso também é um trabalho pros pés. Sim. Com essa força que você faz pra agarrar os dedinhos aqui na barra, trabalhos intrínsecos do pé. Também é importante, né? Suspeita todo o nosso corpo. Pronto. Isso. Então, o corpo todo terminado. Baixa aqui. Excelente. Eu preciso fazer mais três repetições. Música. Respira. 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 Aí, solta. E volta até a linha dos ombros. Aí. O seu desafio aí é não mexer a perna. Então, quando você abaixa o braço, o seu joelho não pode vir pro peito. Isso. Vamos fazer só mais três Percebe que a perna caiu um pouquinho? Mais um Sem mexer a perna Está acusado? Anda, Dani Descansa um pouquinho Nossa, colocou a perna para cima Para mim é pior É, então, aí a gente usa o braço Para desafiar a estabilidade do centro Percebe como é difícil Nascer a perna parada? A gente nem está trabalhando a perna O sonho dela é fazer o balé O sonho é a gente gravar Uma aula para o YouTube de você fazendo Uma aula de balé Comenta aí se vocês querem uma aula de balé Não, a aula não vai acontecer O sonho é ela fazer, eu virar uma bailarina Aí eu quero ver se ela é boa mesmo Quero ver você na aula de balé Comenta aí, galera Aline fazendo balé Um pedaço de toco Pode De sair o toque De tutu De tutu Ó, espira, puxa Descansa Isso Dois E Fecha as frutelas Três E clica Não deixa a mão ir lá para trás Isso, segura Quatro Então vai no máximo Cinco Vamos até oito Seis Sete Mais um Força, dona linda Força, senhora Respira Inspira Mantenha a pelvinha O que é o sacro Apoiado Que aí você vai sentir ela Pira mais A colina posterior Desce Inspirando Isso E alonga Só mais um Esse Já vou movimentar o círculo Aguenta Eu falei Não, Serena Vai ser mais Trezentos quilos Lange Gente Pede para se equilibrar Respirar E ficar aqui A presa na partida Quanto a respira Costela É Aí você vai se falar Solta tudo E cai Você vai imaginar Que tem um lápis Em cada dedão Do pé E vai desenhar um círculo Para mim Lá na sua frente Um círculo E não me pegar um furado Nossa Já falo antes Ó Vamos lá Concentra Isso Inspira Na metade de dentro Solta Na metade de dentro Isso Inspira Abre o espaço Na cervical Isso A gente vai Como se fosse uma printinha Só que você está ajoelhada Então você vai descer Ó Assim que você conseguir E aí volta Como se você fosse fazer Uma extensão da coluna Sabe Só que a gente não quer Sentir doido Então ó Vai Reto na prancha E vai tentar Abrindo o osso do externo Não é Abre o peito E aí vai de novo E abre o peito Vai descer Como se fosse uma plantinha Mesmo reta Deixa eu citar aqui Abaixa o seu quadril Não Abaixa o quadril Vai descer aqui Sem mudar O máximo que você conseguir Só o ombro Mexe E volta Isso Tá bom Abrir Tem Você desce um tiquinho Antes do que você descer Tá Pra não abrir as suas costelas Então desce Aí Tudo bem com a lombar Nessa volta É uma coisa que você não está lá gente Peraí Ai está com a lombar Tudo bem Não estou sentindo a lombar não É mais a estabilidade A verdade Do exercício em si Não é Então aqui eu dou Tipo uma encaixadinha Assim no glúteo Tipo uma encaixadinha Assim mas você está dentro A sua sensação é A sensação é que eu estou Tipo encaixada Você vai abrir A frita da brilha Aqui ó Vai abrir essa frita Olha lá vai ver se é Prontinho Vai abrir aqui Isso 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 E O pé de neve Eu não reparei Meia 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 Um pouco menos Vai A gente vai entrar na posição de prancha Ó Agora o que que é Lá Aí já é um esforço Porque tem pouca mola de segurando Certo Ó Está tudo andando pra lá Isso Agora vai descer só um pouquinho E volta O que é Na hora que começa a tremer É na hora já de voltar Tá Ó Voltou Eu estou tremeando sem sair Com certeza Vai vai E isso Vamos fazer só mais dois E o último E o último Isso Quem sabe Se você está assistindo Pensando Nossa Lini Para Vai Não é difícil Assim Vai Vem fazer Vem fazer Te convido A mim fazer Uma aula Com a Vanessa Peraí Primeiro põe isso Não Não Só que está aqui atrás E vou segurar Que estava solta Para dar um doidinho Assim Vou soltar Fica aí Não solta o meu Tá Ó Você vai ao desafio É você subir E manter o carrinho No mesmo lugar Parece fácil Não parece fácil Ó Parece subir E vou se segurar Você não vai Que aí Só limpa o carrinho Ainda Primeiro equilíbrio Traz o corpo Para trás Traz o corpo Mais elegante Mais elegante E crescer para o teto Empurra o chão Vai para o teto Mais Ó Aí Agora tenta Empaca Se eu não Não Abaixa o tom E aí Volta Crescendo para o teto Percebe que é um exercício Estável Também Também Trabalha Para você Controla A volta 7 8 7 Sabe aqui 6 5 4 3 2 1 E troca Isso Fecha aqui Em 20 Mais 2 3 1 9 10 E volta Então você só vai alongar Coloca no lado Do carrinho Isso E ela Eu inspiro Eu inspiro Pode Estentar o ar Deu lugar Isso 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 4 A caretinha não nega, no fim vem. Fica torta? Desculpa. No final de aula, a gente faz alguma coisa para relaxar um pouquinho, compensar algum movimento que a gente possa ter feito na aula e essa é a melhor parte, né, Lini? Nossa, a parte mais esperada. A parte mais esperada. Então, eu só queria falar para vocês que toda aula tem uma progressão, cada caso é um. Então, a Lini veio com uma ena de disco, agora ela já está sem dor, então os exercícios que foram propostos para ela é para o perfil dela, para o esporte dela, então ela precisa ganhar amplitude articular, estabilidade de centro e ela já está numa fase que a gente já consegue evoluir alguns movimentos, né, então ela já faz flexão lateral, alguma flexão da coluna, então aos poucos a gente já está evoluindo para que ela consiga fazer todos os movimentos, certo? Vamos relaxar? Vamos. Aí a lini até o logo. Tá bom, tudo bem, exatamente. Feche os olhos. Agora, deixa a respiração fluir como você sentiu vontade, tudo que você aprendeu a ile inteira, agora, você solta, certo? Depois vou fazer uma pequena atração na sua cervical. 서만 difficult com cima vasod itsapar, então acusa. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então as pessoas conseguem encontrar a gente Pela minha rede social Pelo Instagram Meu Instagram é Vanessa Cruz Pilates Ou pelo Instagram do estúdio Que é Espaço Pilates Campinas Nós estamos próximo ao Shopping Dom Pedro Na rua Aglair Burato Vila As Boas Número 606 Pertinho do Demau Campinas Pertinho gente de achar É uma localização super boa Um espaço bem aconchegante Acolhedor Eu tenho uma equipe com 5 instrutoras Que são super experientes Estão comigo há muitos anos E vão conseguir atender vocês No objetivo de cada um Ah é maravilhoso Tem estacionamento né Então as vezes O pessoal que vem de carro Tem estacionamento É super tranquilo Gente é pertinho do Shopping Dom Pedro Dá pra você enxergar o Shopping Dom Pedro Depois dá pra você dar uma volta lá no shopping Mas venham conhecer Não só a Vanessa Mas também todas as professoras tem aqui Dá pra pessoa fazer em grupo Fazer em individual Daí é só conversar E tem os planos né Sim São pequenos grupos De até 3 alunos por professor E tem as aulas personal também Então a gente tem as aulas de pilates Os equipamentos E as aulas de cardio pilates E essas duas modalidades Que a gente tem no estúdio E a gente tem também Algumas turmas de LPF Ah que legal Que também você vai fazer uma aula É eu preciso fazer uma aula Gente vou começar a fazer LPF também Mas gratidão Pã pela aula Por mostrar aí pro pessoal Tenho certeza que tem Márias pessoas que vão se identificar E se você é de Campinas Ou é da região Quer vir fazer uma aula Só chamar a Vanessa no Instagram Falar que viu aqui Sim eu também quero te parabenizar Porque assim É desafiador mesmo A gente sair da nossa zona de conforto E o trabalho com a Lili Tá sendo muito sucesso E muito rápido Por conta da sua disciplina De todo também A sua história no esporte Tá sendo muito prazeroso Pra mim cuidar de você Ah obrigada E se você faz pilates Comenta aí Eu quero saber Quero saber os feedbacks Comenta aí no vídeo E comenta se vocês querem A aula de balé Ah vamos fazer Se a galera quiser A aula de balé Eu tenho certeza que eles vão querer Não vão? A aula de balé Até a Siri tá falando aqui Falou que não encontrou Gente Então não se esquece Deixar o seu like Siga a Havan Nas redes sociais Eu tô aqui embaixo No Instagram dela Venham fazer uma aula Se vocês Forem aqui de Campinas Quiserem conhecer Venham Super indico pra vocês O espaço é uma delícia Deixe seu like no vídeo Comenta aí Se inscreve no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau